Eles acompanham o ritmo da vida, não negam o medo de enfrentar a adolescência e de se tornarem adultos. Fase de transformação. Elas são cúmplices na vaidade e o corpo de menina ganha novas formas. O estilo demonstra a busca da identidade. Eles e elas têm gostos diferentes, mas as mesmas dúvidas e ansiedades. Qual é o papo de vocês, o principal que vocês costumam conversar? O principal papo que a gente conversa é mais sobre as mulheres, conversa, ficar, namorar, essas coisas. Acho que em relação a elas, acho que todo mundo tem dúvida, porque elas nunca falam realmente o que elas sentem, ou podem até falar, mas amanhã elas mudam. E se na roda dos meninos o principal assunto são elas, por aqui, qual o principal assunto? Eles. Eles. Eles disseram lá que vocês são muito complicadas, que vocês mudam de opinião todo dia, que não expõem o que sentem. O que você acha disso? Eles principalmente são muito iguais a gente. Ninguém expõe nada que sente. O rosto de menina esconde a adolescente que começou a namorar aos 11 anos de idade. O tempo passou e hoje, aos 16, ela não esquece o primeiro beijo. Foi ótimo. Gostei muito, porque eu gostava da pessoa. Até hoje falamos, mas o primeiro encontro, o primeiro beijo foi bom. Nesta fase da vida, a escola acaba sendo ponto de encontro de romances da adolescência. Hoje em dia acabou aquela coisa assim de só rodinha de menino e só rodinha de meninas. Então, a amizade começa numa amizade, depois vai ficando uma coisa mais colorida, é isso. Sai um namoro. Pode ser, né? Em alguns casos, pelo menos aqui na nossa turminha, alguns namoros darão certo. Mas dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que o adolescente está iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Do início do ano até agora, foram registrados 352 casos de gravidez. Destes, sete são de adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Eu acho que informação tem até demais. Eu acho que por falta de informação não é. A irresponsabilidade é muito grande mesmo. Acho que agora é a hora mesmo, né? Não é preciso ser super-herói para enfrentar a adolescência. Basta saber conciliar os prazeres desta fase com a responsabilidade necessária para ingressar na vida adulta. Apoio de ninguém vai tirar do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te beber.